1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 Já que eu estou dizendo, eu estou dizendo direita. Beleza? Beleza. Beleza. Eu vou jogar a ponta. Boa! Vem, então, um final, beleza? Boa! Vem! No final vamos cruzar do melhor, vamos para a esquerda e direita, 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 boa, isso, viram, vai para a corrente, é verdade né, é que a gente brilha com a coisa, o braço, o palco, o palco de atrapalhão, a gente tem que descansar, ou a gente não dá o atrapalhão, Baixa um pouco, a corrente, o geral, o braço, a gente fez uma trilha, uma roupa, um pouco chato, isso aí vai ter que fazer assim, por último, vai ter que fazer, tipo assim, um palmezinho de, mais de 20 minutos, ela vai para o descanso, aí ela vai para o descanso, aí ela vai para o descanso, vamos esperar passar esse minuto, a gente faz um pouquinho,